Fala meu amigo e minha amiga pescador e pescadora! Pedi aqui pra vocês mais uma super novidade isca nova lançamento no mercado da Lizard Fishing isca chamada Helicopter é isso mesmo, é um jig muito bom e com uma colher embaixo pessoal é muito legal, vocês vão gostar de mais duas versões uma aqui na bancada e eu vou mostrar pra vocês, vamos lá! Então tá aí pessoal, Helicopter da Lizard Fishing não precisa nem dar muito detalhe não que eu vou tirar da caixinha pra mostrar só quero mostrar pra vocês direitinho aqui versão 12 gramas, 3.1 centímetros e versão 3.7 centímetros, 18 gramas eu vou abrir esse aqui que é menorzinho o outro é idêntico, o modelo não muda só vai mudar o peso mesmo então eu vou abrir esses dois pra vocês verem direitinho ó pessoal, deixa eu falar pra vocês eu vou trazer depois, mostrando, pescando com essa isca mas a isca é top, tá? funciona muito bem ela tá presa aqui, então olha só tá vendo aqui ó, nela aqui ó você tem aqui a isca e embaixo dela você tem uma colherzinha, tá vendo? é um jig muito legal com uma garateia só atrás você tem uma colher então você vai trabalhar o jig e ela vai fazer essa colher trabalhar como se fosse um helicópterozinho é muito legal, mas é muito legal mesmo você tem a versão dourada e a versão prateada a colher sempre é prateada, tá pessoal? a colherzinha sempre é prateada então deixa eu ajeitar aqui pra vocês conseguirem ver mais bonitinho olha que bacana são duas cores prateada com a colher prata e dourada com a colher do prateado a colher sempre é prateada você tem uma versão aí dourada e a versão prateada do helicóptero e essa versão aqui é idêntica só é maior funciona pra caramba é uma isca que eu indico demais pra vocês se vocês estiverem pescando, por exemplo, na costeira funciona demais na costeira eu já pesquei arrebenta de pegar na costeira em ambientes dentro de estuário se você estiver em ambientes mais profundos vai bombar de pegar também, tá? eu já peguei robalos já peguei curvinas já peguei pescadas já peguei uma porção miraguaia ó, entra muito bem e essa versãozinha 12 12 gramas aqui dá pra você usar inclusive na pescaria ali das saramequaras dos pampos jogando ali nas pedras onde a pedra tá batendo as ondas ali faz aquela espumeira joga ali, espera um pouquinho afundar e vem trabalhando assim, ó vai pegar e pegar bem pra caramba isca nova lançamento da Lizard Fishing no mercado é novidade mesmo e aqui no Espaço Pesca nós já temos aí pra vocês espero que vocês tenham gostado o link dessa isca tá aqui embaixo na descrição desse próprio vídeo ou fixado aí no primeiro comentário comentário aí embaixo fica fácil você ver clica no link vai lá no Espaço Pesca consegue dar uma olhada nos preços se você quiser dá pra adquirir também espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like pra gente se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo pessoal valeu fui tchau 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 tchau